A gente brinca, né, que o gestor, ele tem a capacidade de poder transformar o ambiente, inclusive da casa das pessoas. Porque se a gente tá no ambiente de trabalho, leva aquele esporro, aquele xixi, tu chega em casa já chateado, já teu marido te convida pra tomar um vinho, tu diz vinho pra quê? O teu filho te convida pra brincar, mas brincar como? Então, um bom gestor, ele interfere em toda a qualidade de vida e da saúde mental também das pessoas, né? Eu te tenho aqui como uma referência, e antes da gente começar, né, eu falo, Ah, Helena, arruma a saia, faz a cinza, porque que coisa boa poder estar contigo, que tem segurança no que tu faz e também tá me ajudando a me desenvolver. Então, esse é o conceito de liderança hoje, que a gente possa juntos chegar num objetivo em comum, porque o gestor precisa das pessoas pra chegar no resultado da empresa, e as pessoas também precisam daquele trabalho, que tem três funções básicas na nossa vida, o trabalho. Uma delas é a financeira, que é a gente pagar os boletos que todos nós temos. A outra função do trabalho é a função social, da gente poder se sentir útil, da gente poder ter um porquê levantar todos os dias, da gente poder agregar algo, e também a função psicológica, né, que é a importância que a gente se sente, inclusive de forma com mais saúde mental, produzindo algo que tenha a ver conosco. É comum a gente perceber líderes com uma grande poupança financeira, que ao se aposentarem ficam depressivos, porque o social e o psicológico deixaram de ser atendidos. Então, o trabalho, ele não é só dinheiro, ele também é dinheiro, mas ele também é o apoio psicológico, ele também é o social.